Vou tirar você Você pisou na bola Me enganou demais Não adianta vir Pedir o meu perdão que eu não volto atrás Chorei tantas vezes Implorando o seu amor Agora é sua vez É a fim da nossa história acabou Não vou, não vou, não vou Voltar pra você não tem futuro Não vou, não vou, não vou Melhor você seguir seu rumo Eu pensei que o seu amor Você verdadeiro Mas apenas me usou Eu descobri seu jogo Você pisou na bola Me enganou demais Não adianta vir Pedir o meu perdão que eu não volto atrás Chorei tantas vezes Implorando o seu amor Agora é sua vez É a fim da nossa história acabou Não vou, não vou, não vou, não vou Melhor você seguir seu rumo Melhor você seguir seu rumo Não vou, ah eu não volto atrás Não vou, eu não te quero mais Melhor você seguir seu rumo Melhor você meio que pigeons Amém.